oi galera pessoal só o vídeo de hoje eu sou uma personagem da marvel eu gosto muito aqui dela ela é uma ninja não tem nada a ver nenhum personagem mister da marvel que é isso pessoal saiu review pessoal vídeo de hoje na quarta-feira o vídeo de hoje que eu postei você não tem ideia eu mandei pivar pra mim a segunda não eu editei e foi não eu postei mas eu fiz com o mistério e hoje esteou ontem deixei de não ter privado hoje de manhã eu ativei pra fazer essa ideia e eu tô pensando em fazer mais um vídeo rio só aquele vídeo foi muito legal você me levar o que eu queria comentar com o que é na vez está no canal foi bom eu só viu a pessoa viu a beta o luxo nunca cheguei a ter essa medida de esses esses dias bastante viu eu só me dá pra ter 6 anos conhecido gostar na casa sem o sol é bom descendo deixou ai eu só ouço vídeo de hoje não é sobre nada é sobre a essa cena na marca mas assim mas é uma coisa assim não é sobre o leque tabu na tios o ela foi que ela foi que ela foi que milho eu só eu não tenho que ter um bloco ainda que é com como é o dinheiro de um dia que compra até a casa de um cantar no carrinho eu tenho uma coleção que são 68 o som aqui só é nec da paz com o vilã ninja mas tem um idoso tem vídeo o canal dele parece continuar morrendo da natchez filho então de adolescente de bachador grego ela ela também percebe que ainda é médium d'orque porque a gente não encontra mostrando em flashback ele ficou tão empolgado com o almoço que eu ensinar o salário de vocês poderes no entanto o rap do romântico terminou quando o campo da novidade de uma arte atacada por nacionalista gregos que que ia matar o pai da neta verdade ele fosse mente e não conseguiu só fala só mal matizada é que precisa voltar para é certo também a uma média e os dois sem recolher depois de semana demoridou em ela em um jogo assim dessa forma assim como muito dentro que o nome a ela que deu o nome ela é que está exatamente com ela e só ela acaba sendo votada pelo meio que o vídeo canal tem um texto que também dá para ser só você não vai te falar mas como é que não sabe nem quero fazer vídeo ativo criminoso que o peço já havia desafiado a cerveja do domingo e longe só ver um do morro ser mal caso matou desde matar a neta com sempre a a ficar por cento e com o sol em mim foi bem na queda de motor eu sei que teve tempo que ele morreu de novo ele apareceu que vai ser gostei gostei o resto na série para fazer a gente que viu a gente não conseguiu aqui não é e ela ele é muito mais na que ele mata né são só balanças com a bifalha deixa agonizante a moça da raça tá vendendo no bar que mostra só é que a vida é esse tom claro do canto de tentar com a mente de nada você que esse vitórios pessoal por isso está na época de ontem com a gente menina e de vilão onde mostram os possíveis que estão mandando a mais famosa que eu sou o primeiro eu nem sua cabeça é pouco só você nem eu tenho ainda mais acho que esse é você já parece não sei ela parece você tem que até né que está acima do que não sei o que a minha só tudo tem papo nem só outros me disse eu acei me demorador foi dar pelo vídeo não quiser mas eu não gostei muito né é só saber que você mundo dela da do jeito ela vai ser defenso e cinema foi deputada pela dianne figama o que esse filme fala mal ela é ruim mas se fala mal você mandou é bem acho que quem sabe é bem acho que é ruim eu gosto eu não gosto assistir o tajo você é muito obrigado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto